Opa, desculpa moça, desculpa, nem vi rapaz, tô focado aqui no chão, aqui no painel da braba Pra ver qual, desculpa tá, tô focado no painel da braba aqui, acabei assustando a menina que tá vendendo doce Vamos que vamos, fala com o pai, pai tá on, naquele pique Ó, quanta gente aqui galera, ó, fala comigo, essa aqui sempre tem uma fila pra entrar aqui no agitor, agitor Ó, brisou a moça com tudo, rapaz, fica até sem graça, tem de nada, fala comigo, tem de nada A morena ali também brisou de óculos ali Tem que tomar cuidado que vocês vão aqui, tu mete o pé no chão Tu mete o pé no chão, pode cair se tiver um vão, tem que ficar ligado Rapaz, essa lápia tá muito agitada hoje, que isso, fala comigo Hã? Fala com o pai, naquele pique Epa, puliçoele Ó Ih, a polícia botou o fuzil Já parou logo longe, logo Também o cara todo fechado, rapaz O cara com o carro todo fechado É isso aí, tem que reprimir mesmo galera, parabéns Mike, parabéns isso aí Quer ver, o cara tá todo fechado ali, ó Ó, o cara tá com o carro todo fechado, todo escuro, como é que não vai parar você, cara? Pô, tá doido Será que o carro tá enguiçado? De repente pode ser isso, né? Mas doideira, cara, Rio de Janeiro, blitz, o cara tem que abaixar o carro, meu irmão Tem que acender a luz interna Mike apontou o fuzil ali naquele pique Mas aí isso é bom galera, sabe por quê? Porque dá segurança pra quem tá correto Isso dá segurança pra gente Entendeu? Ó, aqui parece que tá bombando também Aqui tem o Rio Cenário Pessoal, aqui na LAP é um lugar que tem muita polícia Tem uma delegacia especializada em mulher ali na frente, bem ali na frente Na rua paralela aqui tem a delegacia de polícia civil, a 5ª DP Tem a corrededoria, tem... é... não Tem a... a perícia ali, é... da polícia civil Ó o Rio Cenário aqui Tem bases da polícia militar, entendeu? Então aqui é seguro, assim Você não pode dar bobeira, é claro, né? Mas O problema é os acessos pra você chegar até aqui Pessoal daqui está lá e vai Aqui da delegacia de polícia civil é aqui Entendeu? Então aqui Pra você ficar aqui Dá até uma sensação de segurança Ok Como eu falei, o problema é pra chegar aqui e sair daqui Pra chegar no seu lugar De origem, onde você estiver aqui Bora Aí segurança presente É tudo polícia que tá dentro dessa van aqui Tá vendo? Caramba, o cara parou no meio da pista É, parou, ligou o alerta e é isso aí Ele corre pro abraço A peça lá pra tá cheia demais hoje, pessoal Olha aí, olha aí É, parou, mostro Tá naquele pico aqui dançando E a mina tá naquele pico também brisando Entendi nada O cara tá brisando, rapaz Vou te falar, meu irmão Só não encostar no pai O pai identifica logo quando joga no time contrário Se não abriu É, parou, é, parou Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Fala comigo, Sr. Bravo, fala comigo. Vocês estão muito quietinhos aí, hein? Vocês estão muito quietinhos. Acho que vou pegar a reação do pessoal que está nesse posto aqui, hein? O que você acha? Agora parou muito gente aqui, não dá pra ir. Vai embora. Ela parou muito rente, o outro parou muito pra cá. Isso aí. E a Lapa. Não dá pra ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pai tá bem ligado, tá? A palpa tá cheia demais. Tem gente aqui com 13 colado no pescoço. No pescoço não, na blusa. Olha o cabelo rosa, cabelo rosa, cabelo rosa, cabelo rosa. Olha aquele pique. Rapaz, quase que o cara bate no carro. Nem o carro bate nele, ele bate no carro. Faz que o cara bate no carro, rapaz. Olha a reação do seu. Ih, rapaz, isso aqui tá estranho, tá? Esse boneco... Ah, eu vou sair correndo, pessoal. Não, vou correr. Vou correr. Não, já entendi. O pique, o pique do olhar. Ô, rapaz, olha o focolete ali. Com chifre na cabeça. Que isso, filho? Faz isso não. É a Lapa, é a Lapa. Isso aqui é a Lapa. A outra ali também. Que isso? Fala comigo, pessoal. Eu tô entendendo nada. É a Lapa. Tchau, 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 tchau.